De que lado afinal você está e por que age assim? Parece meu adversário, veste a minha camisa e joga contra mim Parece meu adversário, veste a minha camisa e joga contra mim Se envolve tanto e se esquece que eu De nós dois foi quem mais sofreu Nas muitas vezes que se entregou assim Ah, coração, lembra um pouco mais de mim Por pensar tanto nela você se esquece de existir Ah, coração, lembra um pouco mais de mim Por pensar tanto nela você se esquece de existir Depois do sonho acabado que outra ilusão chegou ao fim Vou recolher os seus pedaços porque senão ficarei sem mim Vou recolher os seus pedaços porque senão ficarei sem mim Ah, coração, lembra um pouco mais de mim Por pensar tanto nela você se esquece de existir Ah, coração, lembra um pouco mais de mim Por pensar tanto nela você se esquece de existir Ah, coração, lembra um pouco mais de mim Obrigado.